Música Tô aqui, estamos aqui, calma gente, tudo vai entrar no eixo, é só manter a calma, tudo bem? Sábado é bom por isso, é final de semana, vamos começar pra cima, vamos começar diferente, é assim que eu gosto. Agora sim começou o Ligado Esporte, nós estamos ao vivo para as regiões de Aracatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. Hoje não entrou a vinheta do programa, mas seja tão enjoado dela, não tem problema. Roda pra mim então os destaques do programa de hoje, por favor. A Saideira chegou à última rodada do Brasileirão. Os jogos não interessam mais os times paulistas, mas eles estão diretamente ligados ao futuro dos clubes, que ainda sonham com a Libertadores, ou temem o rebaixamento. Cavaleiros e Amazonas. Neste domingo vai ser realizada a final da Copa Regional de Hipismo, disputada em São José do Rio Preto. O evento vai contar com a participação de mais de 100 atletas. O Ligado no Esporte começou. Muito bem, olha só, a gente já começa falando do assunto do momento. Grupos definidos para a Copa do Mundo de 2014. Vamos ver então os compromissos do Brasil e das outras chaves aqui na tela. No dia 12 de junho, jogo de abertura da Copa, o Brasil enfrenta a Croácia em São Paulo. Depois, o time Canarinho pega o México em Fortaleza no dia 17 e termina a fase de grupos diante de Camarões em Brasília no dia 23. Grupo teoricamente tranquilo para os comandados de Felipão. Pena que se o Brasil avançar, pode enfrentar um dos finalistas da última Copa. Espanha e Holanda caíram com Chile e Austrália. No grupo C, um grupo sem grandes seleções. A cabeça de chave, Colômbia, vai enfrentar Grécia, Costa do Marfim e Japão. No grupo D, aí sim a casa vai cair para algum campeão do mundo. Coitada da Costa Rica que pega Uruguai, Inglaterra e Itália. A França ficou no grupo E, ao lado de Suíça, Equador e Honduras. Fácil, fácil para Ribery e companhia. Mas se está fácil para Ribery, imagina para o Messi. A Argentina vai enfrentar no grupo F, a estreante Bósnia, a fraca seleção do Irã. Além da Nigéria, mais bába do que isso, impossível. No grupo G, uma chave bem interessante. A favorita Alemanha encara Portugal de Cristiano Ronaldo, Gana e Estados Unidos. Para fechar o caixão, o grupo H tem a favorita Bélgica com Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Muito bem, como vocês viram, como o Brasil inteiro acompanhou na tarde de ontem pelo sorteio da Copa do Mundo. Então, vamos ter grandes partidas entre as principais potências do futebol. E olha, algumas capitais foram privilegiadas com jogos que vão agradar os moradores. Olha só. São Paulo e Salvador foram sorteadas com os melhores jogos da primeira fase da Copa do Mundo. O Itaquerão vai ser palco da abertura entre a seleção Canarinho de Felipão e a camisa quadriculada de vermelho da Croácia. Lá também vai acontecer um dos grandes clássicos mundiais entre Inglaterra, campeão do mundo de 1966, e a Celeste Olímpica Uruguai, bicampeão do mundo. A primeira seleção a levantar a taça a Jules Rimet no ano de 1930 e depois naquela fatídica final da Copa de 50 em cima da gente. Aqui pertinho da costa do Sauípe, a cerca de 80 quilômetros em Salvador, fica a Arena Fontenova, que vai receber dois grandes clássicos. O melhor que o futebol pode oferecer hoje em dia. Cada jogo, hein? De um lado, a reprise da última final da Copa na África do Sul. A fúria espanhola, a dona da taça até agora, contra a Holanda, que já aprontou para cima do Brasil. E está louca para abeliscar o seu primeiro troféu de melhor do mundo. No outro jogo, os alemães eternos favoritos encaram o segundo melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, que tem mania de se achar o dono do pedaço onde joga. No terceiro grande encontro, Ribéry contra os suíços de pontualidade e agora de pontaria certeira no gol. Quem os orixás da Boa Terra vão proteger, hein? Já o Maracanã vai ser grande demais para os jogos que receberá na primeira fase. Por enquanto, se contenta em ser o segundo estádio do mundo a receber duas finais de Mundial. O Mineirão vai ter que aguardar as oitavas de final para abrigar um grande jogo. E esse poderá ser Brasil versus Espanha ou Holanda. É deixar a bola rolar. É isso aí, deixar a bola rolar. Vamos recapitular, tá? Croácia, México e Camarões. Esses são os adversários do Brasil. Parece um grupo fácil, né? Mas depois vão aparecer as grandes seleções, todo mundo sabe. São apenas sete jogos que separam o Brasil da taça. A gente vai conhecer agora os caminhos que a seleção vai ter que percorrer até a grande final. E vai chegar lá, hein? Não é lá nenhum grupo da morte, mas também não é tão mamão com açúcar assim. Para chegar ao Hexa, o Brasil vai ter lá suas pedreiras. O sorteio dos grupos, realizado nesta sexta-feira na costa do Saúl Ipe, Cafuzi, Dani e companhia pegaram as bolinhas certas e nos livraram de enfrentar, logo na primeira fase, equipes mais fortes. De início, os adversários são Croácia, México e Camarões. Teoricamente, um caminho fácil. Quer dizer, menos diante dos mexicanos, que ultimamente se especializaram e nos daram uma certa dor de cabeça. Somos fregueses, na opinião deste jornalista, que tem lá sua razão. Sim, são clientes. Acontece que esse oba-oba do sorteio pode ter desviado a atenção para o que vem depois. Se for uma Copa de poucas zebras, como aliás a gente espera, o caminho do Brasil até o Hexa pode ser cheio de pedreiras. Das oitavas de final até a decisão, o time de Luiz Felipe Scolari pode ter que enfrentar até quatro campeões mundiais. Nas oitavas, ou nos vingamos da Holanda, que nos eliminou na última Copa, ou pegamos só os atuais campeões mundiais da Espanha. Ok, deu tudo certo, passamos. Quem nos espera nas quartas pode ser a Inglaterra ou a tetracampeã Itália. Na semifinal, que tal um confronto com a Alemanha? Achou ruim? Outra alternativa pode ser a França, que nos fez chorar três vezes, em 86, 98 e 2006. Se tudo der certo, o mais provável é que a gente encontre na decisão nossos maiores rivais, os argentinos. Aí o Maracanã vai ficar pequeno. Vai. E agora o ligado no esporte vai para onde a gente se sente em casa, onde o ligado no esporte gosta de estar. O ligado no esporte vai para as ruas, para as ruas, para saber o que o povo acha dos adversários da seleção brasileira. O que você acha? Vamos ver. A galera do futebol vai ser moleza esse grupo. Vai ser treino para o Brasil. Grupo A está tranquilo, né? Sorteio vem da palavra sorte. E aí, o Brasil teve ou não teve sorte com essa tabela? Eu acho que o Brasil é um país de sorte e muita sorte, né? Sorte sim, memória nem tanto. Eu vi que ele vai pegar o México, a Costa Rica. Errou. Errei. E Croácia. A tabela agradou os brasileiros. Depois de pegar Croácia e México, a seleção vai enfrentar Camarões. Aqui em Brasília. Ali, no Mané Garrincha, dia 23 de junho. Grupos definidos. Agora é só esperar. A bola rolar. E o nosso histórico em outras Copas contra essas seleções é bom. Em 94, o Brasil enfrentou Camarões 3 a 0 para o Brasil. Gols de Romário, Bebeto e Márcio Santos. E em 62, vencemos o México. Em Porto Alegre, os gaúchos estão mais preocupados com a invasão argentina. No dia 25 de junho, o país enfrenta a Nigéria pelo grupo F. Vai ser uma loucura. O país vizinho, irmãos da gente aí. Eu acho excelente, viu? Já os cariocas só pensam no dia 13 de julho, quando o Rio cedia a final. Nosso time é um dos melhores e vai ser campeão do mundo. Eu tenho esperança. É isso mesmo. E agora eu quero saber de você aí de casa. Você mesmo. Corre lá no nosso Facebook agora. www.facebook.com.br Ligado no Esporte. Manda o seu comentário. Você é o nosso comentarista, tal que deixa a sua opinião sobre o grupo que o Brasil caiu. Quero saber o que você está achando. A gente fala mais sobre isso em breve aqui no Ligado. Porque agora tem intervalo rápido e daqui a pouco eu vou mostrar a situação. Olha só. Do Centro Olímpico. Lá de Presidente Prudente. Essa reforma aí está parada há mais de um ano. Alguma coisa precisa ser feita e o Ligado no Esporte vai cobrar. Não sai daí. Ligado no Esporte vai cobrar. Música 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 Música